A Rita levou meu sorriso A Rita matou nosso amor por vingança Nem herança deixou Não levou nenhum tostão porque não tinha não Mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pobres enganos Os meus vinte anos e o meu coração E além de tudo, deixou mudo um violão A Rita levou meu sorriso O sorriso dela meu assunto Levou junto com ela o que é meu de direito Arrancou-me do peito e tem mais Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel Uma imagem de São Francisco E um bom disco de Noel A Rita matou nosso amor por vingança Nem herança deixou Não levou nenhum tostão porque não tinha não Mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pobres enganos Os meus vinte anos e o meu coração E além de tudo, deixou mudo um violão E além de tudo, deixou mudo um violão E além de tudo, deixo mudo um violão